Quando o violeiro toca Me conta tudo o que fez É pra quebrar o silêncio Pra viver tudo outra vez Canta, violeiro Chora, coração E essa viola sonhar Quer tocar outra canção Muito bom dia, amigos do SBT Muito bom dia, amigos da Viola Estamos começando mais um programa Levando pra você, do nosso querido Centro-Oeste Paulista A verdadeira música sertaneja E hoje, pra fazer um programaço Um programa especial Nós convidamos eles, é claro Ulisses e Moisés Lasqueira! Vamos lá, tá bom também Prazer estar aqui com você Prazer é meu Bom dia a todos É muito bom estar aqui, né? Maravilha! Vocês estão aqui de volta O pessoal pediu muito vocês Cadê Ulisses e Moisés? Foram fazer show lá em Jaú E não foram gravar o Amigos da Viola? Então vem gravar aqui, né? Só de dar pra sopa, né? Lógico, um prazer estar com você de novo Com toda a sua equipe Galera que está em casa Um bom dia É muito bom poder estar aqui Entre amigos, né? Entre amigos Da Viola ainda, hein? Da Viola, lógico Tá certo, bom demais Escutem como é que está a vida de vocês aí Eu estou sabendo que a agenda está carregada Está cheia A sua agenda está igual a quê? Cheia de conta dentro da agenda É papel, é boleto que não acaba a raiva É verdade Mas tá bom, Vídeo Tá bom, né? É verdade Andando nesse Brasilzão Afora aí divulgando Maravilha Agora ele não fala Os canções de terceiro CD É, é Agora ele não pode falar Como ele falou Não é Ele falou que a agenda dele Está tão carregada Tão carregada Que eles deixaram em casa Tanto peso, né? Tanto peso O carro é bem empinado Agora a minha que está daquele jeito É, né? Igual coração de bandido, cara Vazia, vazia Nós fizemos um trabalho Mas a gente se diverte mesmo assim Com certeza É importante, mesmo que você não ganhe dinheiro Mas o importante é você dar risada É verdade Dar risada bastante, né? Sabe que quando você vai fazer um show, claro O melhor, vamos dizer assim Prêmio com o artista É os aplausos, né? Claro Depois o cachê, porém Não O cachê é fundamental também O cachê é fundamental Depois o cachê, os aplausos, né? Mas estamos trabalhando, né? Divulgando esse trabalho novo da gente aí Por todo o Brasil Maravilha Está com um trabalho bonito demais da conta Está legal Está virando em todo o Centro-Oeste Paulista Com certeza E é claro, o Brasilzão aí Tocando muito vocês Tudo quanto é rádio aí do país E eu só desejo sucesso para vocês Você sabe que é o trabalho formiguinha, né? É claro, é claro É o trabalho mineirinho Mineirinho Devagarinho, devagarinho Vai levar devagarinho Vai enxergar Com um pãozinho de queijo Vai estar sempre ali Passar por isso Com a minha comidinha mineira E embora É, o que eu mais gosto de fazer Quando eu estou em Minas É o do restaurante, né? É, com certeza Aí é bom, né? Aliás, não só em Minas É como tudo quanto é lugar Tudo quanto é lugar, né? Bão demais da conta Beleza Bom, hoje eu falei para vocês Que o programa é de vocês Eu vou ficar aqui só como telespectador Pedir o favor para nós Falar mais baixo lá Que nós estamos escutando aqui É, mãe está ontem Eu acho que é porque A Ana Carolina está junto É verdade É o espírito, é o clima Não é fácil, não Que fala assim Um volume um pouco É verdade Manda um abraço para a Dália Divulgadora também Que está aí também Marcando presença Com certeza De Matão para Lençóis É verdade Eita, nós Fazendo intercâmbio Artístico, né? Claro, com certeza E agora o programa de vocês Vocês cantam o que vocês quiserem Não cantando eu, tá bom Então já vou Vamos fazer dois, dois Vamos pegar os produtos Chega o vinho da cozinha Vamos pegar uma cozinha Tomar geladinha Enquanto eles cantam Na mata mosquito, vai Vamos pegar uma Palma, gente Palma pra matar o mosquito Pra lá e pra cá Vamos fazer Vamos pegar o primeiro disco Isso Vamos relembrar lá Sucesso do passado Quer dizer que não é passado Não é tão passado Mas toca, né? A gente toca na Rádio Energia também Vamos lá Alice e Moisés Amigos da Vila Chega o vinho Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Enfim O sabadão chegou Esperei toda semana pra sair Tomar uma cerveja E curtir o meu amor Bota e chapéu Perfume e cinturão Me preparo Vou direto pro bailão Vai ser a maior festa Não quero confusão Estou feliz Pois hoje é sabadão E o sabadão Chegou Vou lá pro baile do pião Quero uma morena apaixonada Cerveja bem gelada E vou curtir o sabadão E o sabadão chegou Vou lá pro baile do pião Quero uma morena apaixonada Cerveja bem gelada Cerveja bem gelada Tá aqui perto de nós Cada vez Dá aquela rodada Um grilo aí Chorando Tá na beira de um rio Mas tem um que é subida Também é seu primo Não É o primo da gente Que ele é fã Ele é seu fã Ele mora aqui Pé de Bauru Mora num sítio Vizinho da Bauru E aí todo domingo Ele assiste Ele chama Gil Você manda um abraço pra ele Um abração pra você Gil Mas ele chega pra gente Ele liga e fala assim Mas é Como é que o Gil Pergunta pra gente Como é que tá Amigos da Viola Dito Leite O Lando Faz tempo que eu não vi Ele tinha acabado De assistir o programa Ele falou assim Primo Lice Por que que você tá aqui Também E tá lá na televisão É desse jeito É mesmo simples Porque eu tava Eu comprei umas coisas Pra passar a sumana E pra assistir o programa Ih, tô passando Com os dois Ou três Que lindozinho Como é que ele perguntou Do Lando Ele falou Quem cuida lá Como é que é Tem alguém Tem o Lança Eu ouvi dizer O Dito Fala sempre nesse moço Tem que ser uma pessoa Boa demais Gosta Eu fico lá comendo Umas carnes secas Eu gosto Pra passar a sumana Mas é gente boa Gil Um abração pra você Obrigado pelo carinho Tudo de bom aí Viu Mas é assim mesmo Ele não fica bravo Com essas limitações Sou seu fã Tá louco Vamos escutar Essa é uma moda Vamos escutar Mais uma moda O que que nós vamos relembrar agora Peraí Jesus amado Carma que tem mais coisa Gente não É um saco de surpreta Esse programa aqui Viu Peraí Vamos fazer Bateu forte o coração É isso Vocês que sabem Vamos parcer então Sérgio Eu gosto que é desse canto Gente é pina picada Isso nunca visto na minha vida Fazer um programa É televisão O horário de televisão Vamos fazer isso aqui Vai Teu olhar Teu olhar A teu olhar Bateu forte no meu coração Conferido Desiludido pelo último amor Acho até que eu já nem sabia mais sonhar Teu olhar A teu olhar Em silêncio falou mais que mil palavras E me mostrou o mundo cheio de carinho, de paixão E um sorriso teu mandou embora a solidão A coração Se eu chorar não liga de infelicidade Não tenha medo dessa vez É de verdade Ela chegou em minha vida Pra ficar A coração Não quero mais que você lembre do passado Quero viver com ela um sonho Apaixonado A tristeza que eu vivia Foi demais Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Que a felicidade tem o nome dela Original Zé Augusto Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Faz segunda Não me fale de saudades Nunca mais Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Bate coração O disco Olha lá tem gente lá fora Oi tudo bem? É aqui esse mesmo Cara do Moisete quando era pequeno Não é Adaló Que moleque cabeludo ali Minha cara quando era pequeno Bota esse moleque Traz esse moleque aqui Pode Traz esse menino aqui Traz ele aqui Depois você traz ele aqui Eita Nório Gente eu me vi agora Que moleque Assustou com o vovô Mãe Zé É o irmão mais novo É verdade Deixa ele no Não te traz Deixa ele no Deixa eu mudar a intervalo Eu vou convencer Tá bom pro bicho Pocadinho Bom também E aí Nós começamos a cantar Pra quem não agitou Não lembro se nós falamos Nas outras Das outras Nós tivemos aqui Nós começamos a cantar Junto com os nossos pais Certo Formavam um duro Então você sempre tem aquela Preferida Que você ouvia eles cantarem Eles quando cantavam E inclusive nós gravamos Meu pai ficou muito feliz A gente já vai pro intervalo comercial Depois dessa vai Então vocês não saem daí não Tem muito mais Vamos ouvir aqui Que eles cantavam dele pequenininho Vamos lá Eu não quero que tu penses Nem um só instante em mim Deixe que eu viva sofrendo Gosto de viver assim Teu amor me enlouquece Eu não sei se estou sonhando Isso é coisa que acontece Quando a gente está amando Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É o meu modo de amar É o meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo Nem saber que estou sentindo Tu verás o meu sorriso Entre lágrimas caindo E nós estamos de volta com o programa Amigos da Viola Gente gravando aqui no recinto da Facilpa em Lençóis Paulista E recebendo esses feras aqui Fantásticos Ulisses e Moisés Os dois dão show E agora a devorta com vocês Vamos mandar abraço Olha lá Olha o cheirinho Olha os mosquitos Aproveitar que você está mandando abraço Vamos mandar abraço para o Marinho Marinho Recanto Pantaneiro Bom demais Pescador Rapaz Que olha Da gosto Conta umas mentiras É isso que eu ia falar Pescador Mas é um pescador Mas também é mentiroso Mente que dói É gente boa Mas nem fiquei brincando Um abraço para vocês É que nem aquele O cumpadre se encontrou com o outro lá E falou assim Ô cumpadre Como é que está as coisas? Tudo bom? Falei mais ou menos Falei por quê? Falei rapaz Lá em casa depois não anda boa não Falei por quê? Falei você lembra dos meus três filhos né? Falei lembro Zezinho, Luiz e Antônio Falei então Zezinho mais novo Virou baitola Virou baitola Ô bichinho Olha não para de dar rapaz Falei não sei mais o que eu faço rapaz Falei louco não diga Falei é Falei o mais velho Antônio Falei o Antônio também Mais moderado né Assim Mas também é baitolão Baitolão Vixe Maria Mas também dá também Falei o Luiz do meio né Falei não Aquele lá É assim Só quando bebe ele dá Mas bebe bebo Mas bebe É dose né Então é assim O Marinho é a mesma coisa Pescador Mas mentiroso Só vendo Vai entrar quartinho Tem uns caras que bebem também É verdade Monte Arto Monte Arto Rodrigo diz que bebe demais Da conta Vive bebo do Rodrigo Rapaz Mas o Tom gosta de uma cachaça Se diz que não tem dono né Não tem Não tem Deitou no chão Cachorro lambe a boca Até entre amigo Não tem dono Eu falo com as pessoas Que trabalham com a gente Gente não bebe Se não for trabalhar Beber em serviço Não dá certo Não dá É isso que a gente sempre diz Se o trabalho Se a bebida está atrapalhando No seu trabalho Para trabalhar Para trabalhar Ué Meu irmão falou assim É claro Exagero né Eu bebo mesmo É claro Se for dirigir Se for dirigir Não beba Se for beber Nos chame Nos convide Esse bloco aqui Vai ser bloco de palhaçada Vamos fazer aquelas imitação agora Que depois tem o cumpade também Para embalar tudo Vamos lá Então Isso Mi 3 já 3 já Olha Pelo menos É o porvinha É o porvinha Olha quanto Nossa senhora Você quer que eu te falo uma coisa Dura que o povo está tudo assim Tá Está tudo assistindo E esse daqui é o mosquitinho do bafo né Dos aramelento né Lembra Exatamente É Joãozinho Já está atrapalhando Não é Joãozinho Filho do Davi Filho do Davi É João o nome dele? É João Vitor É João Tá certo Mas não era essa música Onde você pôr que era Esse é tão lá Isso Você sabe qual que é a especialidade dele jogando bola? É Lançamento É verdade É a criatividade Horrível Eu quero convidar você que é contratante Que está aí em casa Para comprar o nosso show É bom hein É um pouco menos de palhaçada Do que isso aqui É um negócio bacana O show é legal Vai com a banda toda Mas Como é que eles fazem isso no meio do show Eles também fazem Sabe quantas pessoas? 22 pessoas Verdade Para a gente criar Vamos fazer uma Fora os músicos Fora a equipe Muita gente Isso aí é os músicos Fora a famiagem toda Em casa Arreta 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 Tá louco Calbi Peixoto Canta uma música para nós então Deixa eu comer Olhando na câmera da verdade Deixa comigo Doente de amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul Sérgio Reis A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor desse mal de amor A boate azul Merso da capitinga bravo com os mosquitos E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Meu nome é Tiro Líquo Zacarias Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que Onde vir Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Mas eu me vi demais E não consigo me lembrar sequer O Gil agora O Gil Qual é o nome daquela esposa A flor da noite E das boates Azuis Pra passar a somada Tem coisa melhor do mundo Que passar a somada É bem de um rio Dá risada, né? Domingo de manhã Só que tem que levar Tranquilo O pessoal que liga a TV Não entende nada Geralmente o pessoal vai lá no Dito Esses dois aqui Ulisses e Moisés Os dois irmãos Que estão aí na luta Há muito tempo Estão conseguindo agora O estrelato Com certeza Estão pedindo Para você ligar e contratar Estão aqui no nosso programa Certo? E vão agora assistir O cumpadre Tuleite Roda ele aí Sapeca Estou devolta com vocês Bom dia cumpadre Bom dia comadre Bom dia criançada Que beleza, né? Claro Bom, o caos hoje É de um homem Coitado aí Casado Os par de ano Enviu o vô É A mulher dele morreu Bateu as botas Botou o paletó de madeira Né? Juntou os pés Enviu o vô Mas não deu tempo Ele já arrumou outra moça Para namorar Uma moça bem mais nova Uns 20 anos mais nova Nova que ele É Aí disse Pô, é igual a Rodrigo? É Então Aí pegou E a sua filma falava Para ele Falava assim Olha, essa moça Não tem boa fama Essa moça Não é coisa boa Aí chegou um rapaz Amigo dele Falou assim Para ele Falou Olha Fala Pô, se Essa moça aí Não é coisa boa Não tem problema Que importa o amor Que eu sinto por ela Falou Não, mas essa moça Você casar com essa moça É uma furada Falou Não importa Eu quero casar Não quero carregar água Oh, meu Deus Oh, minha estado Oh, meu Deus Estou feliz hoje Do nível divertido Está feliz? Estou feliz Vamos fazer assim Vamos falar sério agora Para a gente encerrar esse bloco Vai encerrar Essa conversa de Imitação É A música sertaneja É uma coisa espetacular Todo mundo está gravando Música sertaneja É claro É isso para nós Que somos sertanejas É uma felicidade muito grande Quando você vê uma cantora popular Cantando uma música tão famosa Nos alegra muito Com certeza Então Para você que está assistindo Amigos da Viola Ainda mais assim De bigode, de cabanhaque Fica lindo Especial para você Que está aí acordando agora Com certeza vai ser um domingão Maria Bethânia Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce Meu é meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce Amada Minha alegria Eu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Louco alucinado Meio consequente Um caso complicado De se entendendo Para ver pra mim Câmara É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita Que a vida é feita Pra viver É o amor Que venho como um tiro certo No meu coração E derrubou a base forte Da minha paixão Faz eu esquecer Que a vida É nada sem balance E nós estamos de volta Com o programa Amigos da Viola Gente, eu falei pra vocês Que esse programa Era um saco de surpresa Só risada Muita música boa E é claro Que esses feras aqui Não tem como A gente não dá risada Tá bom No meu sistema de segurança É na base da ratoeira Como é que funciona Esse negócio A pessoa chega E a gente Eu posso espalhar A gente espalha Bastante ratoeira Vai ouvindo Não, na base do grito Então a live é o grito Aquela maçaroca Gritômetro Bom também Maravilha Bom A gente deu risada A gente ouviu bastante música Mas o pessoal Falamos de show E o pessoal lá Quer saber o telefone de show Que tá aparecendo aí Claro, já vai saber Já tá aí aparecendo Na tela aí o telefone Ó, tá aqui embaixo Isso Aqui não tá, mas tá na tela O de contato é outro É pra contrato Esse é pra contrato Pra contrato Certo E também Eu quero saber a agenda de vocês Como é que tá Querem ver o show de vocês Show mais próximos Que a gente vai ter agora Pra a moçada poder curtir Dia 16 do 9 No Caipiródromo de Bitinga Antes disso a gente tem dia Tem agora Não, tem dia 9 Dia 9 São Lourenço do Público Hoje é dia 27 Hoje é dia 27 Não é, mas faz de quanto que é É, é Dia 16 do 9 Eu ia convidar o povo Pra Taquaritinga Dia 16 do 9 Caipiródromo de Bitinga Maravilha Tá todo mundo convidado Dia 17 do 9 Vila Botelho Uma festa muito bacana Beleza Tem Guariba O rodeio de Guariba E dia 23 do 9 De 23 de setembro É, Bauru Bauru Maravilha Boa demais Tá todo mundo convidado Tá certo Rastro do Cowboy Um abraço pro Emílio Toda a galera Um abraço pro Emílio Rastro do Cowboy Um abraço pro Emílio Rastro do Rastro Bão demais Minão lá de Bitinga Aquele abraço também Legal, legal Bom demais Convidar a galera Pra visitar o nosso site Claro, claro www.ulicesemoisés.com.br Maravilha www.ulicesemoisés.com.br Isso Que lá vai conhecer O trabalho da gente Agenda de shows Um pouco da nossa história E tem o primeiro E o segundo CD Inteiro Tá disponibilizado Pra mostrar pra poder baixar O pessoal ouvir em casa Beleza Ali tem agenda de show Ali tem fotografias De shows Tem intimidade dos dois também Exatamente Com os parceiros Bem atual Tá bem legal Tá certo Maravilha Bastante foto Tá bem legal Tem, tem É bom colocar piadas ali Pessoal também Você contando Baixando ali os dois Ouça o Mandeir O Luiz Cid Moisés A gente podia vender Se eu gravo o programa E vende pela internet No nosso site Não esquece minha comissão A ideia foi minha A ideia foi minha Programa gravado O En Vamos espalhar pela internet Tá certo Que beleza Ganhar não ganhar Mas pelo menos Vamos ficar conhecido Conhecido fica Faz propaganda Não é verdade Vamos ouvir uma agora Vamos fazer uma do Do novo CD Vai Vamos lá Peraí, peraí, peraí Como eu falei Eu tô escolhendo Eu tô mandando Eu falei que o programa era seu Você ia fazer o que? Eu ia fazer uma no segundo Mas tudo mais Você não vai no segundo Pra chegar no próximo bloco Você fica aí Isso A gente vai do terceiro É isso? Maravilha Calboi de coração Maravilha É mais ou menos Capéu atolado Capéu atolado Em cima do touro Em cima do touro No meio da arena Foi nesse roteio Eu conheci a morena Que ganhou meu coração Que laçou de vez Esse peão Sou cowboy de coração Vai começar o rodeio Grita, segura, pião Sou cowboy de coração Vai começar o rodeio Grita, segura, pião Em oito segundos Eu me apaixonei Naquele rodeio Foi que eu te ganhei Hoje sou o campeão Na arena do seu coração Sou cowboy de coração Vai começar o rodeio Grita, segura, pião Sou cowboy de coração Vai começar o rodeio Grita, segura, pião Sou cowboy de coração Vai começar o rodeio Grita, segura, pião Sou o cowboy de coração, vai começar o roteio, grita segura peão Sou o cowboy de coração, vai começar o roteio, grita segura peão Sou o cowboy de coração Eita, amor! Que beleza, boa demais! Essa é do segundo CD? Do segundo CD. Tocou muito também, graças a Deus, e tá no site pra moçada poder baixar lá. Ah, eu tô lembrado de você! A música é dele! É, meu irmão! Mãozés! Muito bem! Tá lá no site, Marcelo, pode baixar, tem cowboy de coração, tem outras músicas. Tem outras mais aí. No segundo CD tem o metrãozinho do Eu Sou Louco Por Você pra moçada. Eu Sou Louco Por Você Não tô nem aí pro mundo Eu Sou Louco Por Você Eu Sou Louco Por Você Eu Sou Louco Por Você Não tô nem aí pro mundo Eu Sou Louco Por Você Mãozés! Que beleza! Maravilha! Essa aí também estourou, né? É, graças a Deus. Inclusive até a cabeça da empresária que parece... O que que ela parece? Um sapo pulando no salão quando toca essa música? É, fica feliz. Fica doidado. Essa música é minha! Solta a franga, meu irmão! Nesse segundo CD também tem o Tô Abrindo as Portas do Meu Coração Vamos lá, vamos lá! Puxa, pode puxar ela! Na voz do Renner, né? Foi muito legal. O Rick Renner gravou a música do meu irmão! Olha, que beleza! Que beleza! Posso não ouvir a sua voz É? É! Não é? Essa é a obra! Tô ouvindo as portas do meu irmão! Uau! Não vou fazer de novo, né? Quando a madrugada chega, saudade me envolve Precisa! Durante aquele fone eu tô certinho, é claro! Tava dando a retagem, né? Ele entrou na música anterior! Tem problema! Entra na música certa agora, vai! Tô abrindo as portas do meu coração! Bonita! Quando a madrugada chega, saudade me envolve Pra esquecer, tento dormir A solidão maldita não quer mais sair de mim E nessa madrugada fria, escura e vazia Os meus olhos a chorar Um desejo louco de ouvir a sua voz Não sei porquê Tô sem você Sem você Se te amei mais do que tudo nesse mundo Amanheceu Aconteceu Acordei e senti que você não me esqueceu Tô abrindo as portas do meu coração Tô abrindo as portas do meu coração Tô sentindo que você tá querendo voltar Quando a gente ama de verdade Qualquer tempo fora da saudade Um desejo louco de se entregar Tô abrindo as portas do meu coração Tá na cara que a gente se ama demais Me abraça e me beija com carinho Eu tô tão carente e tão sozinho Precisando de você Que beleza! Bom que vai dar conta! Que beleza! Vocês não saem daí não que nós vamos comer um pouco de porvinho Quer dizer, tomar uma aguinha e vai dar jato Não sai daí não! E estamos de volta com o programa Amigos da Viola Hoje tá parecendo o Mike Noy e os Porvinha Tá brabo o negócio aqui Nós estamos aqui no recinto da Facilpa E bem aqui ao lado direito ao fundo do Ulisses e Moisés Ao fundo do Ulisses e Moisés Logo ali atrás tem um lago maravilhoso, tá certo? Que faz parte aqui, claro, do recinto, tá bom? E é claro, o pessoal tá pescando ali E fim de tarde Um programa que vai domingo 9 horas da manhã no ar Nós estamos gravando em final de tarde Exato! Daqui a pouco eu só pinguinho cigarrinho de paia Só faz! Se nós estivéssemos pitando um paieirinho aqui Agora tá espantando Espantava pra fumar assim É verdade, tá bom! Mas é assim! Por isso que nós estamos assim, ó! E a hora que eu cansar eu já falei Eu faço assim, ó! É! Vamos ouvir mais uma O que vai sair agora? Vamos lá! Vamos fazer uma música desse Opa! É verdade! CD bonito tá aqui, ó! Maravilha! Lindo, lindo, lindo! Dá pra dar um close aí, Fabião! Beleza! Bom demais! E nós vamos... Eu quero saber um pouco mais da produção de vocês Parece que vocês estão aí inovando a coisa Show! Essas... É bacana, né? Beleza! Bom demais! Esse terceiro CD foi produzido pelo Antônio Luiz e pelo Nil Bernardes É! Tá com 15 canções, tá bem legal! Maravilha! Tá bom demais! E essa música que a gente vai fazer agora A gente saiu divulgando Quando o disco saiu foi a primeira que a gente saiu divulgando Legal! Uma música romântica Vamos ouvir ela, então! Porque a gente brinca muito, né? A gente faz muita palhaçada, mas a gente tem um lado romântico bacana É! Que saudade de você Que vontade de te ver Nos meus sonhos você sempre aparece O meu coração te chama, não te esquece Que saudade de você Tá difícil suportar O desejo de estar sempre ao seu lado É amor e não dá pra ficar parado Você chegou Fez no meu peito despertar a paixão Me encantou Abriu a porta e sem licença Invadiu o meu coração É por amor que a gente se declara É por amor que o coração dispara Amor desse jeito quando bate no peito Vem pra ficar É por amor que a gente se declara É por amor que o coração dispara Amor desse jeito quando bate no peito Vem pra ficar Que saudade de você Que saudade de você Que vontade de te ver Nos meus sonhos você sempre aparece O meu coração te chama O meu coração te chama, não te esquece Que saudade de você Tá difícil suportar O desejo de estar sempre ao seu lado É amor e não dá pra ficar parado Você chegou Você chegou Fez no meu peito despertar a paixão Me encantou Me encantou Abriu a porta e sem licença Invadiu o meu coração É por amor que a gente se declara É por amor que o coração dispara Amor desse jeito quando bate no peito Amor desse jeito quando bate no peito Vem pra ficar É por amor que a gente se declara É por amor que o coração dispara Amor desse jeito quando bate no peito Vem pra ficar É por amor que o coração dispara É por amor que o coração dispara Bom demais da conta! Olisses e Moisés aqui no Amigos da Viola. Bom demais! E aí tem mais sucesso que tá nesse CD aqui que vocês já estão, é claro, trabalhando em cima. Tá estourando nas rádios Nós regravamos uma música que fez muito sucesso Na voz do trio Parada Dura Algum tempo atrás E nós colocamos esse disco também Vamos ouvir então Doutor Empregado Eita Gostei no show também né É sim Mamãe eu estou gostando da empregada E a cada dia que passar eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que nosso amor venha ter fim Pode me bater, pode me pisar Pode me xingar, pode me humilhar Pode me chamar De doutorzinho meia tigela Pode fazer tudo que eu não me zango com a senhora Vai se mandar empregada embora Eu vou com ela Pela internet, pelo MSN Peguei lá Vamos fazer uma versão dessa música Falei Vamos né A gente não estava com pretensão A gente não estava com a intenção de gravar agora Certo Mesmo porque a gente está divulgando o nosso terceiro disco Mas fizemos a versão Mandei para ela O Ulisses gravou em casa Eu fiz um demonstrativo da música Na realidade Sem pretensão de colocar no nosso trabalho Mandei para ela Ela mandou para uma rádio de um amigo dele Que mandou para outro Que mandou para outro Que mandou para outro Foi de um para o outro E a música se espalhou, graças a Deus E propagou Pelo Brasil todo Olha que coisa Nós estamos recebendo e-mails Através do nosso site Do Brasil inteiro Falando dessa música De emissoras de rádio Que a gente nunca imaginava Que podia estar tocando No sul, no norte No Mato Grosso Está tocando bastante Vamos fazer um pedacinho Um pedacinho porque Só explicar para o povo lá em casa Que é o seguinte Vamos supor assim Às vezes você trabalha num disco inteiro Escolhendo música por música E quer aquela coisa bem legal Mas se a música cair no agrado do povo Rapaz, ninguém segura É o que aconteceu É o que aconteceu É, exatamente Você entendeu? Agora no show, pessoal Pode não estar no CD Mas no show Quem for no show vai ouvir Vai ouvir São bom ouvir Vamos lá Fechei meus olhos Fechei meu corpo E no passado Eu te busquei Lembrei nosso amor Até que um outro alguém Me tirou você Me fez perder Meu precioso bem Meu grande amor Meu grande amor Meu lindo céu azul Tente entender Que eu e você Quando juntos somos um Faz meu mundo mais azul Não, eu nunca mais Eu vivi em paz Eu tentei te esquecer Ser feliz Mas foi tudo em vão Então eu vou te reconquistar Vou te roubar Te arrancar De onde está Meu grande amor Meu grande amor Meu lindo céu azul Tente entender Que eu e você O universo O universo O nosso amor Quando juntos somos um Faz meu mundo mais azul Que beleza Tudo vai dar conta Bom, também parabéns Uma versão maravilhosa Uma letra bonita Não está no CD Não está no CD Mas está no show A gente já ouviu essa música No show E espalhou pela internet Isso Pode espalhar Eu posso espalhar Está acontecendo Espalhou Espalhou Uma coisa que eu queria dizer Também para o público Lá em casa É o seguinte Essa facilidade Essa versatilidade Que o Ulisses Moisés tem Para compor Para interpretar Para tocar Tudo isso faz parte De um passado Vamos dizer assim Brilhante na noite Trabalhando bailes Uma equipe maravilhosa Que eu acho que até alguns Devem fazer parte com vocês Até hoje Até hoje Fez parte já De Ulisses Moisés Já depois de uma certa fama A gente fez baile Muito tempo Muito tempo Então assim O Ulisses cantou na Fascinação Banda Show Que é uma orquestra Super conhecida no Brasil inteiro Cantou por 14 anos lá Eu cantei na banda Apocalipse de Rio Preto No Pedras Que era uma banda Aqui de Bitinga Tocava muito na região Fizemos até O ano passado Nós fizemos a Expo E fazia muito tempo Que eu não cantava Que eu não voltava Naquele palco Naquele recinto Eu fiquei muito feliz Que a gente Fizemos muitas aberturas De shows Para outros artistas Então Com a nossa banda Então foi muito legal O Ulisses montou a banda Blackout Que a gente trabalhou junto Isso ajudou A gente colocar no show Uma experiência E hoje Vocês podem colocar Em cima de qualquer música Internacional Numa versão E a ideia Trazendo para o show Também é dito Toda essa experiência Vivida na noite E essa experiência musical Que você canta de tudo Como crune de banda Então a gente procurou Sempre trazer um pouquinho Dessa pitada da noite De vários ritmos E vários estilos musicais Mesmo no show setanejo Que é o que forma Aí o repertório Do show Que tem dado certo Graças a Deus Tem agradado bastante Os melhores shows Que eu vi até hoje Com certeza Ulisses Moisés O telefone está aparecendo De novo É só contratar Ligue Que eu assino embaixo Ligue para a gente Fale com a Ana Carolina Ligue, ligue, ligue A gente vai ter o prazer De fazer um show bacana Na tua cidade Bom demais da conta Bom, para a gente encerrar Vai ser arrepia, né? Arrepiar, arrepiar Mas espera um pouquinho Vamos dar um abração Para o pessoal Do centro-oeste paulista Os amigos aí do SBT Todo mundo que está assistindo Toda a galera que está curtindo Esse programa bacana Com o Dito Com toda a sua equipe Para a gente, assim É muito bom poder estar com você novamente E os amigos que estão distantes Que a gente fez Que a gente trabalhou junto na noite Visita o nosso site Liga para a gente Vamos bater um papo Porque nessa estrada A gente viaja muito Faz muitos amigos Graças a Deus E a gente vai levar daqui É claro que só as boas recordações As boas lembranças Eu vou dar um abraço Falando nisso Um amigo da gente Músico que é muito fancio Aqui de Dois Corpos Que é o Quinho Trombonista Que é o Guinho O Guinho é um grande músico Um grande músico E amigo da gente Também está ligadinho Trombone Sacsofone Lembrei no trombone Dois beudas chegam na porta De uma boata E falou assim Ô parceiro Segurança Fala para o meu amigo Se não é verdade Que aqui é privada de ouro Aí o segurança Saiu com ele Chamou Falou Zé vem cá Achei o safado Que cagou no trombone Mandar um abraço Para o Calegari também Calegari Nosso amigo Obrigado Um abraço Para você também Bacana gente Silvano Silvano Que é o nosso amigo A Ana Carolina Está lembrando Só vários amigos Estivemos no locomotivo Esses dias atrás E vamos estar voltando Nessa estrada da vida A gente faz quilômetros De amigos Nossa senhora Nossa É da música Rapaz Muito bacana Deixar o meu forte abraço O meu agradecimento Deixar um beijo No coração de cada um de vocês Do Centro Oeste Paulista Esses dois feras aqui São demais Eu acho que nós demos Um presente para vocês aí E nós vamos encerrar Com uma música bonita Tá bom Eu espero que todos vocês Estejam com a gente Domingo que vem Com mais um programa Amigos da Viola E que todos tenham Uma ótima semana Cheia de paz Saúde e realizações E fiquem com Deus Que com Deus A gente vai ouvindo Ulisses e Moisés Arrepia 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 Tá chegando pro armoço Que beleza Maravilha Obrigado Arrepia Arrepia Solte a voz Arrepia 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 Solte a voz Arrepia Arrepia Joga os braços pro alto Segue a melodia Arrepia Arrepia Solte a voz Arrepia Arrepia Joga os braços pro alto Segue a melodia Eu quero ouvir Eu quero ouvir A batida da porta O mitiva gritando Seu grito de guerra Isso que a gente gosta Eu quero ouvir Só na palma da mão Quero sentir o tremor Dessa terra Pula, sai o chão Arrepia Arrepia Solte a voz Arrepia 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 Solte a voz Arrepia Arrepia Joga os braços pro alto Segue a melodia Arrepia Arrepia Solte a voz Arrepia Arrepia Joga os braços pro alto Segue a melodia Coração vem na boca Isso que é festa louca Roda de viola Mulher assanhada Dá água na boca O clima esquenta Com a galera animada Se é loirão moreno O que importa pra nós É se tá bem gelada Arrepia Arrepia Solte a voz Arrepia 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 Solte a voz Arrepia Arrepia Joga os braços pro alto Segue a melodia Arrepia Arrepia Solte a voz Arrepia 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 Solte a voz Arrepia Arrepia Joga os braços pro alto Segue a melodia Arrepia Arrepia Solte a voz Arrepia Arrepia Joga os braços pro alto e arrepia, arrepia Arrepia, arrepia, arrepia